Já tentamos muito parecer com você, mas graças a Deus nunca conseguimos ser safados, vândalos, marginais e imorais, somos câmbio negro, verdadeiros animais se tu tá f***, véi, eu quero é mais Deixe o seu like e se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, as quais são fundamentais E é isso aí rapaziada, e é nesse clima que hoje nós falaremos de um dos grupos mais importantes do rap nacional Câmbio Negro, diretamente da Ceilândia Vem com nós, que depois da vinheta o Besouro Sem Asa entra em ação E é isso mesmo rapaziada Hoje falaremos do grupo Câmbio Negro, o grupo de maior expressão no início da década de 90 em Brasília Juntou dois caras que eram os top da galáxia, meu irmão, na época que era o X e o DJ Jamaica, mano Câmbio Negro, mano, foi formado em 1990 No mesmo ano foi realizado o segundo concurso de rap de Brasília Que aconteceu lá no setor militar urbano, lá no Cruzeiro, meu irmão Cara, pensa numa festa louca, cara, num concurso louco Câmbio Negro ficou em primeiro lugar BSB Boys, ex-grupo do DJ Jamaica ficou em segundo E o Real Atitude, que era o meu grupo, ficou em terceiro Então, mano, nós tínhamos aí vários representantes Daquela quebradinha ali do setor M Norte de Itaguatinga, meu irmão E esse concurso, mano, ficou marcado, véi Por várias coisas, bicho, meu irmão E como foi bonito, véi Como foi lindo de ver o X e o Jamaica, meu irmão Ganhando aquele concurso Naquela época, eles eram os mais preparados, meu irmão Eram os caras que estavam à frente de todos os outros grupos, meu irmão Da Ceilândia, da M Norte, entendeu? De Brasília, cara Então, o Câmbio Negro, naquela época, já era febre, mano E qual era o sonho daquela época? Gravar um disco Um disco de vinil Que não existia nem CD naquela época Muito menos MP3, tá ligado? Não tinha Spotify, não tinha YouTube Deezer, não tinha nada, meu irmão Era na raça Você tinha que ter talento E essa história aqui é legal, se liga Eu trabalhava num shopping Perto da gravadora Discovery E a esposa do dono da gravadora, tá ligado? Tinha uma loja em frente à loja que eu trabalhava E todo dia de manhã ela pedia pra mim levar o lixo Lá da loja dela Lá no container, lá fora do prédio, sacou? E ela comentou comigo, né? Pô, meu marido é dono de uma loja assim Tá investindo num rapper aí, né? Um rapper tal, bom pra caramba e tudo E eles vão gravar o primeiro disco dele Aí eu, caramba, véi Pô, a gente só gravava fita demo, né, véi? Eu, Câmbio Negro Os outros grupos todos do DF, né? Salve o mérito do DJ Rafa e os Magrelos Que foram os primeiros, né, mano? A gravar algo físico mesmo E nessas conversas Ela foi e me falou qual era o rapper E o rapper era o GOG, cara Aí eu falei, poxa, eu sei quem é o GOG Entendeu? Mas eu tenho uns caras aqui Que, na minha opinião Canta mais do que o GOG Que são mais pesados Mas eles, é outra vibe Aí ela, é, mas ele já tá fechado com o cara Assim, assim, assim Aí, beleza Passou um tempo Surgiu uma oportunidade pra mim trabalhar Na loja Discovery Como office boy E pintou a oportunidade de eu conversar desse assunto Com o proprietário da Discovery, né? O senhor Genivaldo Herculano E a gente entrou nesse assunto, né? De gravar e tudo E ele falou que tava com o rapper GOG E tal, tal, tal Assim, aquela coisa toda Aí eu fui e toquei no assunto Cara, eu tenho uns amigos, velho Que os caras são bons Você precisa ouvir esses caras, meu irmão São os melhores rappers de Brasília Aí o Genivaldo Não, mas eu já tô com o melhor rapper de Brasília Eu falei, você ainda não ouviu o Câmbio Negro, mano No dia que você ouvir Você vai mudar a sua opinião E ele ficou rindo de mim, né? Aí eu falei, beleza Aí fui pra casa, né, e tal E fui na casa do Jamaica Eu falei, Jamaica Me arruma uma fita demo aí Das tuas músicas aí, velho Do Câmbio Negro Eu acho que na demo tinha Que Irmão É Você Se não me engano Cadáver Ambulante As mais pesadas Já tinha na fita demo, tá ligado? Aí no outro dia, mano Eu levei Aí eu fui e dei a fita demo Do Câmbio Negro Pro dono da Discovery, né? E ele levou pra casa No outro dia Aí ele foi e falou assim Cara, eu ouvi lá Mas não gostei É muito pessoal Entendeu? Os caras xingam muito É, meu irmão Os caras xingam muito Então isso aqui pra mim Comercialmente Não dá Não quero Então Infelizmente Esses seus amigos aí Eu não vou poder Contratar eles Aí eu, beleza, né? Fui pra casa E tal Aí falei com o Jamaica O Jamaica O cara não quis E tal E tudo, né? Depois de um certo tempo De alguns dias O senhor Genivaldo Entrou em contato Com o DJ Rafa E perguntou Sobre o grupo Câmbio Negro Que um jovem Tinha mostrado Uma música Umas músicas Uma fita demo E que o Rafa Tinha produzido Entendeu? E o Rafa Foi e falou Meu irmão Pode gravar Que esses caras É bom, velho E o Genivaldo Ele não era muito conhecedor Né, mano? Então, assim Ele É... Não entendia Aquele jeito pesado Né, mano? De se cantar Com o vocal Super pesado Do X, mano Caramba, velho Vocal do X, meu irmão Naquela época lá, velho Era o maior vocal Do Brasil, velho Aí O que que aconteceu? Eu, um moleque De 16 anos Dando uma fita demo De uns caras Que iam estourar Em todo o Brasil Mas eu não tinha credibilidade Como o DJ Rafa tinha Né, meu irmão? Eu não tinha essa credibilidade Eu era apenas um office boy De uma loja de discos, né? Aí Depois que o Rafa Foi e falou Do câmbio negro Aí O senhor Genivaldo Resolveu Gravar os caras, mano Pra você ver E posteriormente Eu gravei a minha fita demo E mostrei pra ele, né? E ele me gravou Que foi o primeiro cirurgia moral Cérebro assassino Pra falar do câmbio negro, mano Eu poderia ficar aqui Horas, horas, horas E horas Que ia ter assunto aqui Tá ligado? Por mais de metro, meu irmão Eu escolhi algumas coisas Mais relevantes Que eu acho que é interessante Vocês saberem Né? Algumas das vezes O X não podia comparecer Aos ensaios, né? E como eu andava junto, né? Muito com eles Eu, X, Jamaica E eu sempre fui fã De carteirinha, mano Meu irmão Aquele disco Subraça Quando foi lançado, velho O vinil dele Eu quase furei Quase furei o vinil De tanto ouvir Então, automaticamente Eu já sabia As músicas Todas elas Eu já tinha decorado Todas as músicas E uma vez ou outra Quando o X Não poderia aparecer Nos ensaios Eu tava sempre Colado com Jamaica Eu que fazia o vocal Pra banda Do câmbio negro Poder ensaiar Sacou, velho? E era muito louco, velho Poxa, eu me lembro A gravação Do primeiro clipe Do câmbio negro, né? Dendo os ouvidos Que foi gravado lá No Conique Onde o O ator principal Foi até um camarada Que andava comigo, né? O Sabugo O que tá com a Com a roupa listrada Né? E Poxa, foi uma Uma noite assim Memorável Eu me lembro também Em algumas gravações Do câmbio negro Eu estava presente No estúdio, né? Inclusive No refrão De sub-raça Aquele finalzinho Ali e tal Tem várias vozes Né, mano? E tudo E tem um trecho De uma voz minha Lá no fundinho Xingando a mulher Na racista Tá ligado? Mas enfim, cara São lembranças boas Que eu quero compartilhar Com vocês E teve uma outra Lembrança também Que me veio agora à mente Que é essa Essa aqui É imperdível E durante a minha adolescência Eu fui um cara Meio problemático Eu tive alguns problemas Né? Com justiça Eu cometi alguns delitos E no meio desses delitos Aconteceu um fato Muito inusitado Saca? Lá na frente Vocês vão entender Eu fui gravar O primeiro disco Cérebro assassino Participação do X Aquela coisa toda E a primeira pessoa Em que eu fiz uma viagem Para outro estado Foi o X, cara O Genivaldo Arrumou a viagem Para nós Para irmos divulgar O disco Do câmbio negro E o disco Do cirurgia moral E eu e o X Foi junto Foi uma das melhores viagens Que eu já fiz Na minha vida Porque a gente ria muito A gente conversava Sobre vários Vários assuntos Eu me lembro Que Quando a gente chegou Lá em São Paulo Quando a gente chegou No hotel O X vai e fala assim O rei O rei Tem um amigo meu Que é lá de Brasília E ele está morando aqui Agora em São Paulo Está ligado E eu vou ligar para ele Ele conhece a cidade E hoje é sexta-feira Eu vou chamar ele Para ele nos guiar Para a gente tomar uma cerveja E tudo Para ele sair com a gente Eu falei Beleza Aí o X ligou Para o cara Aí beleza Ligou Falou com ele Aí o X falou Vou tomar um banho ali Está ligado Aí quando o cara Chega aí Que interfonar Aqui no quarto Aí você Fala lá Para o gerente Para o atendente Pedir para o cara subir Aí eu falei Beleza Mano Passou mais ou menos Uns 30 minutos A O X foi tomar o banho Aí passou mais uns 5 minutos O cara chegou Aí interfonou Aí o gerente Eu posso pedir para ele subir Eu falei Pode Aí o cara subiu Na hora que ele bateu na porta Que eu fui lá atender a porta Que eu abri Que o cara me viu Ele já veio no meu pescoço Isso é desgraçado Era um dos caras Que eu tinha cometido Alguns delitos com ele Saca velho Na minha adolescência A O X saiu Apaziguando Que isso e tal Esse cara é um safado Esse cara aí Aí graças a Deus Ficou tudo bem A gente ainda saiu ainda A gente ainda foi curtir ainda Um tempão O cara ficou de cara feia Para mim Eu explicando para o cara Que eu tinha mudado de vida Que eu estava cantando rap E tudo Enfim velho São algumas lembranças Assim velho Que não dá para esquecer E a discografia Do câmbio negro Meu irmão É uma coisa assim Que poucos grupos de rap Do Brasil Conseguiram uma excelência Como eles conseguiram Em 1993 Sai o disco Subraça Em 1995 Câmbio negro Já não tem mais O DJ Jamaica E lança o disco Diário de um Feto Em 1998 O câmbio negro Lança o disco Círculo Vicioso E logo após O lançamento Desses discos Do câmbio negro O X tentou A carreira solo Lançando Um Homem Só E Curto e Grosso Dois discos Também ótimos Muito bom de ser Ouvidos hein E em 2015 Foi lançado O DVD Do câmbio negro Meu irmão E nós estamos Agora no finalzinho De 2020 E o X Com câmbio negro Estão preparando Novas músicas Um novo álbum E que todos nós Estamos aguardando Para ver E é isso Câmbio negro Um dos percussores Do rap no Brasil Representante Original da Ceilândia Meu irmão Um grupo Que serviu De inspiração A milhares De grupos de rap Espalhados pelo Brasil Obrigado pela existência De vocês Obrigado por me ensinar Muita coisa Obrigado pelo seu Engajamento E a sua militância Pelo movimento Hip Hop E é isso aí Deus abençoe vocês E é com enorme prazer Que eu divido Essas histórias Com vocês Aqui no Rap Total Diário de um Rapper Muito obrigado mesmo De coração A todos vocês Inscreva-se no canal Ative o sininho De notificação Deixe o like Siga-nos Nas nossas redes sociais E nos ajude A elaborar O próximo episódio Cita aí O nome de um grupo Que você queira Que nós estejamos fazendo Um próximo vídeo Aqui Beleza? Deixe aí nos comentários O que você está achando Se você está gostando Ou não Tá ligado? Dessa nova série Aqui no canal Rei Servo de Deus Oficial Paz Tchau 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 Tchau